Bora pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a Luluca. A Luluca, eu sei que ela começou a licenciar alguns produtos, né? Com o personagem dela, com esse estilo de personagem. Então, como Júlia, que é minha filha, ama a Luluca, vou desenhar a Luluca pra vocês. Antes disso, claro, não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho aqui embaixo e de me seguir no arroba sempre arteiros, lá no Instagram, porque eu vou postar todos esses desenhos depois. Então, como que a gente faz a Luluca? Estou fazendo as primeiras marcações aqui, ó. Então, ela tem uma cabeça bem grande aqui. Aí temos a barriguinha, as duas manguinhas dela. Eu tenho aqui um bracinho que vem pra cá, mãozinha. E o outro bracinho que vem pra esse lado aqui, ó. Os olhos são bem grandes, eles estão nessa parte, ó. Então, eu tenho dois olhos aqui, bem grandes. O nariz pequenininho aqui. E a boca que fica pra esse lado. É mais ou menos essa marcação, fantasma de Luluca. Então, como vocês sabem, eu sempre começo pelos olhos. Vamos começar por esse olho aqui, ó. Ela tem uma marcação aqui em cima, que já vem emendando a pálpebra. E eu tenho essa parte aqui de baixo, que faz essa ondulação. Eu não sei o que vocês acharam desse personagem, mas eu acho que o olho, ele podia ser um pouco mais arredondado. Pelo menos eu faço personagens com olhos mais arredondados. Esse ficou bem grande, ficou bem legal também. Mas eu não faria essa ondulação, eu deixaria ele mais redondo aqui. Não é? Deixaria ele mais fofinho. Mas vamos lá, vou fazer o original, certo? O desenho igualzinho está. Na divulgação que a própria Luluca fez. Então, aqui tem os dois olhos, tem uma pupila desse lado. E a iluminação do olho dela, ao invés de ser uma iluminação de bolinha, é uma iluminação de coração. Tem um coraçãozinho aqui. Aqui a pupila. E aqui ela tem três cílios. O outro olho, ele fica aqui, ó. Ele está meio de ladinho, certo? E ela está meio de perfil. O olho fica assim, ó. E o coraçãozinho aqui depois, para deixar com a iluminação, certo? Os três cílios desse lado também. E aí, como eu falei para vocês, ela tem a emenda aqui da pálpebra com o olho. Aqui o narizinho. Faça um risquinho aqui para baixo. Depois a gente tem que fazer o óculos, né? Porque o óculos nessa personagem é o que mais chama atenção. Vou colocar a boquinha aqui. Aqui eu já fecho a boca. Fecho a boca não, deixo a boca aberta. Mas eu faço a boca inteira já. Porque aí ela tem os dentinhos, eu já faço as marcações por dentro, ó. Aqui eu faço as marcações do dentro, ó. E aqui tem uma linguinha. Bom, a carinha dela é essa, certo? Depois, claro, tem os detalhes mais escuros, né? Essa carinha é basicamente essa. Vamos para os óculos? Ela tem uma armação branca, os óculos. E eles são bem grandes, né? Eu quero entender o que eu vou fazer depois essa armação branca, né? Porque no digital é mais fácil de fazer. Então, ó, é a armação dos dois lados. Essa é praticamente o mesmo tamanho da outra, um pouco menor, porque também é na perspectiva, né? Meio de ladinho. Marcação dos óculos feita. E aqui, ó, então a gente já começa a fazer o rosto. Ele pega bem próximo aqui do olho. Ele dá uma voltinha aqui. Uma arredondadinha aqui embaixo. Aqui tem o queixo. E eu subo aqui. Igualzinho vai ficar? Não vai, porque cada um faz um desenho com seu estilo, né? E, claro, tem medições que mudam, né? Que fazem a diferença para o desenho. Mas eu vou tentar pegar o mais próximo possível. Ó, então aqui, ó, ela tem um cabelinho que vai para cá. Deixa eu fazer a sobrancelha, porque a sobrancelha me ajuda a pegar as medições também. Ela tem uma sobrancelha mais ou menos aqui. E do outro lado é aqui, ó. Aqui a sobrancelha, ó, já me ajuda a ter a medição do cabelo. Então, onde eu coloco o cabelo, né? Até onde vai o cabelo? Qual é a altura da franja? Ó, já sei que é um pouco mais para baixo. Porque eu vi no desenho original. E aqui ela sobe para cá. E aí, ó, aqui eu tenho essa ondulação aqui em cima e vem para cá. Temos a outra orelha aqui, porque o óculos tem que estar apoiado em algum lugar, certo? Então, temos uma outra orelha. E aqui a gente fecha com o cabelinho dela, ó. Essa parte da cabeça é um pouco maior. E aí, como gostando, fica bonitinha, hein? Tá ficando parecida. E aqui ela tem uma faixona na cabeça, certo? Uma tiara. Uma tiara é bom. Uma tiara com uma faixinha. Outros estilos, ó. Ao invés de fazer a faixa, você pode fazer uma tiara com dois pompons, que ela usa também, né? Então, dá para fazer vários outros estilos. E aqui o cabelo. E aí vai aqui para trás. Vamos para a mãozinha dela. E para o corpo. Porque vamos fazer as coisas por partes, certo? Ó, então eu tenho aqui a blusinha. E a outra manga. E o braço. Um para cá. E o outro para cá, ó. Com a mãozinha. Ó, pego uma bolinha aqui primeiro. E faço onde que vão sair os dedos, certo? Sai um para cá. Aí os outros mais retinhos. Um para cá. Três. Um. Quatro. Cinco. Dez. Assim está perfeito. E aí eu faço só uma modulaçãozinha aqui, ó. Faz a marcação desse dedo. É engraçado fazer essa marcação do dedo, né? Porque nem todo mundo tem essa marcação, tá vendo? Aqui eu não tenho essa marcação, mas nesse dedo eu tenho, ó. Olha que loucura. Ó. Esse eu não tenho. Esse eu tenho. Então eu poderia fazer esse desenho com essa marca. Eu tenho esse bolsinho saliente. E a outra mão, ó. A gente faz para cá. E é a mesma história. Eu vou fazer primeiro esse dedão. Eles fizeram com a mão toda aberta, né? Então eu vou fazer também. Dedão. E aí de novo. Eu pego a sequência e os dedinhos, ó. Muita concentração. Muita concentração. Foi. Agora sim. E aí ela tem um panda desenhado aqui no meio da blusa. Aí vamos para o cabelo, então, para finalizar. Tem umas ondulações, assim, ó. Do cabelo dela. Bem legais. Aí tem um para cá. Tem um aqui. Um cabelinho aqui. Aqui tem algumas ondulações. Então é isso, gente. O desenho da Luluca é esse. Agora a gente precisa passar a caneta. Passar, de repente, canetinha. Passar cores. Colocar cores nesse desenho. Vamos? Eu vou fazer, então, ó. Já que tem um monte de coração aqui, ó. Eu vou fazer um coração em volta. Desse desenho. E vamos ver o que vai dar, certo? Então vamos? Bora para a caneta? Bora. Bora. Tchau. 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 E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Ficou bonitinho, hein? Eu fiz uma finalização com um copique E depois eu passei no lápis de cor da Faber-Castell E soft color, certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não deixem de curtir este vídeo Se inscrever no canal E, claro, peçam aqui embaixo o desenho que vocês gostam Para que eu possa fazer também, certo? Se vocês tiverem alguma ideia Me mandem e escrevam aqui embaixo É isso, pessoal, até mais Tchau!